MÚSICA MÚSICA De volta com Alucinandos por Velocidade aqui no Portal High Speed Brasil, trazendo muita informação sobre o mundo da velocidade Convidando você a acessar www.highspeedbrasil.com.br E fique informado sobre as últimas notícias do mundo do automobilismo Moto velocidade, rally das montadoras Vocês repararam agora? A bancada cresceu um pouquinho, ao meu lado esquerdo agora O Carlos Feitas, o Carlão Tudo bem aí, Carlão? Oi, graças a Deus Maravilha, fiquei sabendo se você andou esse final de semana, é isso? Também andei esse final de semana Então conta pra gente a sua experiência aí, cara Como é que foi o trabalho? Como é que foi aí o desempenho? A volta, o carro de corrida A volta dos que não foram A volta dos que não foram Eu fui durante um certo tempo, eu fiquei afastado Eu tive alguns problemas pessoais que me obrigaram a me afastar um pouquinho de Interlagos Mas agora como as coisas se normalizaram, eu voltei Meu negócio é corrida de monoposto Eu fiz alguns campeonatos pela Fórmula 1600 E agora eu estou correndo pela Fórmula LDA E foi legal, foi legal, teve uma receptividade do pessoal muito boa Aí você descobre onde você tem amigos, quem são os seus amigos E até como desempenho, talvez até por essa receptividade, essa sensação toda O desempenho foi bem satisfatório Foi legal Muito bom E aí pessoal, quem não sabe, foi o final de semana da Liga Pedro Rodrigo esteve lá Fez matérias lá com o pessoal que esteve participando aí Domingo também teve uma série de eventos em Interlagos Nós estávamos na 24 horas de kart Eu e o Guilherme Sato, a gente via o pessoal andando aqui no traçado de Interlagos Falando em 24 horas de kart, 16 segundos, né? Separando o primeiro do segundo, depois de 24 horas de corrida Sim Isso é uma coisa extraordinária A gente já vai chegar lá nessas 24 horas de kart que realmente foi espetacular Agora, você voltou esse final de semana e os próximos finais de semana? É, nós temos uma programação na Liga A próxima corrida da Liga só vai acontecer em dezembro Uou Pois é, por uma série de questões aí que envolvem Pode falar que a Fórmula 1 vai fechar o autódromo de Interlagos por 3 meses? Pode falar, não tem problema Aqui eu não vou falar, aqui eu não vou não Interlagos vai ficar fechado quase 3 meses por causa da Fórmula 1 Estou mentindo? Na verdade, esse ano vai ser 2 Ah tá, desculpa 2 meses e 3 semanas De novo De novo? Ia ser 3 meses se fosse novembro Como a corrida vai ser no final de outubro Primeira semana de novembro é muito curto Normalmente se fechava no começo de setembro E tinha corrida no último final de semana de novembro Então você tinha 3 meses Só que esse ano vai ser antes Não vai ser no final do mês É, vai ser já no meio do começo Nos primeiros finais de semana do mês Como já foi nos últimos anos E aí pilotos, nós, todo mundo que vive disso Fica aí 2 meses sem trabalho na capital A gente já fez vários pedidos de ter a pista pelo menos Não precisa ter uns botes Pelo menos a pista Deixa o botes pro cara terminar lá a reforma que tem que fazer Faz igual a própria federação Usou lá embaixo, usou ali no sargento A gente se vira, a gente não pode ficar sem ter a corrida Só isso Sem trabalhar Literalmente Colocou muito bem Não pode ficar sem trabalhar Bom, já que o Pedro Rodrigo entrou nas 24 horas de kart Eu ia falar do Inça primeiro Vamos falar primeiro do kart Já que ele está acelerando Só aproveitando uma coisa Pode falar, claro Para complementar essa situação O Ernesto da Liga, o nosso presidente Ele está trabalhando em cima de uma prova Que é possível acontecer nas ruas de uma grande cidade brasileira E nós também temos uma prova que pode ocorrer no Velocitado Então nós estamos buscando alternativa Não vamos deixar parado todos esses carros, essas equipes, esses pilotos O interesse da Liga é fazer corrida É uma coisa em Piracicaba Temos o Piracicaba É possível Havendo segurança e algum empenho da prefeitura local A grande maioria das cidades da nossa região ou até do interior Pode sediar corridas de automóveis E é uma atração para a cidade Vai trazer visita, vai trazer preenchimento da rede hoteleira, restaurantes Sim, vai trazer Faz todo sentido Só que as mais próximas você tem Curvelo, você tem Londrina Piracicaba seria muito bom Mas não sei se tem toda a estrutura de boxe Porque na Liga todas as corridas estão com um monte de carro Acho que esse é o único problema Que talvez não se consiga Mas pô, você tem Curvelo, você tem Londrina Tem o próprio Cogiguaçu em velocidade Então, você não tem É o que você falou É atenção de empenho e vontade Exatamente Querer Visão É, exatamente Querer Bom, vamos lá Vamos falar um pouquinho das 24 horas de kart Que foi realizada no último final de semana aqui em São Paulo Largada ao meio-dia de sábado Terminou meio-dia E de pouquinho ali de domingo E foram 55 karts E depois de 24 horas A equipe da Americanet conquistou o tricampeonato Em três etapas disputadas Com 16 segundos de vantagem Para a equipe segunda colocada 16 segundos 16 segundos em 24 horas Fantástico Quantos caras são por kart em média? Varia de equipe de 7 a 8 até 12 Pode ter no máximo 12 A média? 8 A média de 8 a 10 Então cada um guia 3 horas Teve pessoas lá que chegaram a guiar 8 a 9 horas Um piloto Revisando Sai e entra, sai e entra, sai e entra Aquele cara que é o melhor Aquele cara que é o mais rápido Que se adapta melhor ao kart Sai do braço mecânico Exatamente Tem uns caras que saem assim mesmo O que vale ressaltar O pessoal está trabalhando na organização do evento Está evoluindo cada vez mais O evento das 24 horas de rental kart Mas você já vê uma estrutura hoje Você tinha televisões em todos os botes Mostrando a corrida que estava acontecendo Você tinha uma área de lounge Que um dos pilotos montou Você teve um... Ficou bonito de ver Acho que o próximo passo é eles acabarem Ver no par de público Hoje a Alp A Tia e o Tila Deram o sangue Conseguiram fazer Você que fez uma entrevista no domingo Com o Felipe Jafone O Felipe que é um hoje Para quem não sabe Quem toma conta do kartodomo É a Alp e a KGV Junto com o Felipe E o Felipe mostra que é uma coisa Que está vindo crescer E hoje é uma das maiores corridas No mundo de kart Sim Para quem não sabe O pessoal estava utilizando os karts da KGV Nesse final de semana em Interlagos A galera aqui Toda a estrutura dos meninos A da KGV também veio para cá A galera da Alp Você vê a galera da Alp Correndo muito nesse final de semana Em Interlagos Então a todo mundo da organização Parabéns Não é fácil Foi profissional, hein? Raúl se estava aí Você tinha o Renanzinho Guerra Você tem o Catute Você vai tendo a galera da Fórmula V A galera da Fórmula M600 Que vira e mexe Está aí pelos gritos Então Vale a pena destacar Muito bom aí Quem dava da Stock Tinha gente da Stock também Eu não Bom, na hora que eu passei ali no domingo Eu não vim O coach lá O Catute? Não O coach Estava na LDA lá com a gente Você entrevistou? O Vitor É, o Vitor de vira e mexe Ele aparece Nessas corridas também O Vitor de Da Copa Drunk Hã? O coach do Leão Do outro lá Ah, não Ele não estava andando Ele foi lá assistir O Gaetano de Mauro Ah, o Gaetano de Mauro Isso Da equipe Shell O Gaetano de Mauro Abraço ao pessoal lá Da equipe Shell Ao Gaetano lá Que sempre atende a gente super bem Mas eles também correm de kart Mas não estavam correndo Nesse final de semana Aqui em São Paulo Vale destacar aqui A expectativa é muito grande Para a próxima disputa Para as 24 horas E até brincava com o Gui Em off lá Fala assim Meu, você olha aqui Dá até vontade de correr, né? Viu que olhando aqui Dá até vontade de correr O negócio cresceu tanto Que já alguns anos Mas esse ano parece Que vai ser bem mais forte É 500 milhas amadoras Que são usados Os mesmos karts de reino E tal foram usados nessa Que é uma boa preparação Pessoal que não é profissional E não pode também gastar Ah, mas Porque igual Sabe quanto custava a inscrição? 7.500 reais Por kart Por kart É caro? Você, o kart está lá Você vê, você usa Bota o teu macacão E você entra no kart E divide esse preço De 7 pau e meio Até 12 pilotos Quanto que dá para cada um? Vou pagar uns 500 reais cada um É caro? Uma prova Televisionada na web Não, eu acho Sinceramente Eu acho que é uma Uma barbada Para isso aí Se fosse uma prova Você bater o carro Quebrado Não é você que vai se virar É o kartório É o combustível Uma série de coisas Em combustível Tem pneu Tem freio Tem toda a estrutura Que você só Você leva a comida Que você vai Vai consumir É aí que você vê A visão do organizador A visão do organizador Um evento espetacular Por que o Campeonato Paulista Não é assim? Tanto é que o Ernesto Seu presidente fosse Não, é muito caro E não pode botar o autocar Eu falei Não, não é que não pode Botar o kart profissional A ideia lá É totalmente outra Aí eu expliquei para ele Mas o cara É 7.500 Eu achei que era só a inscrição Eu falei Não 7.500 é tudo Os cartas que ele vai usar O combustível É tudo Na verdade não são 7.500 7.500 são divididos Por todos os pilotos Porém a gente tem que lembrar O seguinte O custo de locação É bem menor A gente no Campeonato Paulista E também na Liga O custo de locação do autódromo É muito alto Para o que é oferecido Se tratando de um patrimônio público Então Guardadas as devidas proporções Ainda assim É um evento muito barato E esse know-how Poderia ser transferido Para a Liga E para a FASP Basta abrir as portas Para o pessoal Entrar ali Sentar, conversar Dar ideias E melhorar Não adianta A FASP chegar com Uma pessoa que chega Com uma categoria nova Com 10, 15 fórmulas Ou outros que sejam E vir querer cobrar Uma taxa de 20 inscritos Você tem que ajudar Também as categorias Não é só Pegar o dinheiro dela Quem sofreu muito com isso Acho que foi o Peter Da Spider O próprio Flávio Menezes Da Fórmula V Que ele tem que pagar Um preço cheio Nas inscrições Não faz o menor sentido Não faz sentido Isso é um absurdo Como que ele vai trabalhar Para ter mais pilotos Ele tem que tirar o dinheiro Que ele podia estar trabalhando nisso Para dar para a federação Ou dar para a Liga Não sei Mas, entendeu? Acho que tem que ter Um reposicionamento Eu acho que tanto Falo isso até Eu tive um papo Esse final de semana Com um organizador Que ele tinha uma categoria nacional E se cobrava o mesmo valor dele Que se cobrava da estoque Sendo que ele era uma categoria pequena Para um teu arquitetivo menor E queriam cobrar Qualquer lugar do mundo Inglaterra Você tem Não é que os caras não Para todo mundo Paga Para a CBA deles Para a entidade Tomar conta Se paga por ano Mas A categoria escola Se paga X A categoria Se paga XX A categoria top Paga 10X E assim por diante Você não tem como Cobrar igual De todo mundo Acho que isso Ficava ficando muito pesado Aí você tem que levar Em consideração também O porte da estrutura Que é disponibilizado Para as categorias Você vai falar De uma estoque cara Você está falando De um empenho De uma série de coisas É bombeiro É polícia Ambulância Portaria Segurança Fiscalização de pista Equipamento eletrônico Ou seja Você está empenhando Muito equipamento E muito pessoal Muitos serviços E até mesmo comprometendo O trânsito na área E quando a gente está falando De campeonato paulista Quando a gente está falando De campeonato da liga A gente não incomoda Vamos colocar assim Nós não incomodamos A vizinhança Hoje né Hoje Um dia nós vamos incomodar Um dia nós vamos lotar Essa vizinhança Não, nada Não tinha dúvida Em 89, 90, 91 Você botava 30 mil pessoas Para o final de semana Aqui no palco Isso é que era muita gente Fantástico Fantástico Só que todo mundo ganhava Todo mundo O governo ganhava A federação ganhava Os pilotos ganhavam As equipes ganhavam Os patrocinadores ganhavam O público ganhava Era Win-win-win Todo mundo ganhavam Hoje em dia Hoje em dia A federação Mas isso não é só culpa De federação Não é só culpa De liga Falam Hoje eu teria Não, mas estava fechado Na corrida da Old Stock Ficou fechada As arquibancadas Na frente do box Onde que ficou fechada? Cada arquibancada Para ser aberta Para a federação Custa 5 mil reais Só que não é 5 mil reais Você tem que botar segurança Você tem que botar limpeza Porque tem banheiro Você tem que botar papel higiênico Isso gera um custo Como que você vai tirar De algum O que é o que eu brigo? Tinha que ser porta fechada Para a gente poder trabalhar Dentro do autónomo A federação Poder falar Ó Eu estou pegando o autónomo inteiro Ô Zezinho Você quer fazer uma exposição Para trazer público? Faz você ali Você quer fazer um campeonato de som? Vou te dar esse espaço Não A federação A língua não consegue trabalhar Hoje ela tem só aquele miolo Que é o circuito E quando muito Estacionamento O resto eles começam a alugar Tanto é que você vê Show em dia Que tem corrida de paulista Você vê outras coisas Dentro do evento E acaba perdendo esse charme Situação complicada galera Não é só corrida na pista Infelizmente Tem muito mais envolvido Bom Pessoal do kart Aí nesse final de semana Agora também vai ter O brasileiro de kart Lá na Granja Viana Portal High Speed Vai estar lá acompanhando E vamos sair Do mais uma vez Automobilismo brasileiro Desembarcar agora Lá no Canadá Mais uma etapa Do índice Saiu a da Fórmula Indy E quando todo mundo esperava A Fórmula Indy Mesma coisa que eu acabo até mesmo Questionando a NASCAR O tempo excessivo Nas bandeiras amarelas Ficaram 7 voltas Tirar um detrito de carro Que ficou Então acaba demorando Muita coisa Não sei o que os senhores acham Eu acho que é muito tempo E aí ele soube se aproveitar Hintcliffe primeiro Spacer Piggott em segundo Takuma Sata em terceiro E Neil Gardner na quarta colocação Os brasileiros não tiveram Um bom final de semana Tony Canaan terminou em décimo sétimo E o Matheus Leite com problemas No vigésimo segundo lugar Ou seja Lá atrás o Matheus Não teve um final de semana feliz Ele que já começou o final de semana Se encontrando com o Muro No campeonato Após a etapa desse final de semana Dixon é o líder com 411 pontos Dixon que terminou em décimo terceiro Décimo segundo lugar Se eu não me recordo Neil Gardner em um segundo Com 378 Rossi o terceiro Com 370 Canaan o décimo quinto Com 186 Leite o décimo nono Com 156 Próxima etapa Em Toronto Já agora Dia 15 de julho E agora eu pergunto Para os senhores Começando por vocês Giovani Foi um bom negócio Para a AJ Ter dois brasileiros No time Tem gente que está falando Que o pessoal lá Já está achando Que deram um tiro no pé Lembrando que eles continuarão Na próxima temporada Eu sinceramente Acho que não é A AJ se deu muito bem Eu questiono Se eles se deram bem Com a AJ Forrest É diferente Claro que o AJ Forrest Tem uma válida experiência O cara é uma lenda Na índia americana Mas vamos combinar Que o budget dele Não dá para comparar Com o budget de uma Penske De uma Ganassi Enfim Eu acho que ele se deu muito bem O Canan Convenhamos Que é estender Como é que se diz A carreira Carreira dele lá Infelizmente Não vai ter Muito mais chance Em equipes grandes A não ser que Alguma coisa diferente Aconteça Ele tem uma chance Ele tem uma chance Para o ano que vem Como aconteceu Como aconteceu Aquela que ele ganhou A Indianápolis Na KV Na KV E aí foi para a Ganassi E não fez nada Na Ganassi Vamos combinar Mas ele tem um pré-contrato Com uma nova equipe Para o ano que vem Uma nova equipe Que pode ser McLaren Claro Então tem isso Mas agora Para o Matheus Leite O cara Está começando A última notícia Isso aí foram pedidos Mais seis carros Para a Dallara São para três equipes Uma vai ficar com dois carros Uma que deve ser a Juncus Com um carro a mais Que para o ano que vem Viria com dois carros E três carros para o McLaren Sendo que dois para a pista E um reserva Isso já é o que está sendo Confabulado E antes que alguém fala Do Mike Andretti A ida da McLaren Para lá Não vai ter nada a ver Com o Mike Andretti Hoje está sendo desenvolvido Todo um trabalho Com o Gil de Fein Que já assumiu A McLaren na Fórmula 1 Como diretor técnico da equipe Aquele lugar que ele era E que mudou Tanto é que já fez diferença Acho Acho que Mas isso foi para aproximar Para a Fórmula Indie Ele tem todo o caminho Na Fórmula Indie Sim Então acho que Para o Matheus Leite É o começo Acho que para ele Tudo ali é a quilometragem É a experiência Agora É o que você falou Não sei Para o ano que vem Se ele mostrando alguma coisa Alguém pode tirá-lo de lá E etc Para ele sim Para o Canaan Já acho que fica um pouco Mais delicado Porque um cara Não precisa provar nada Para ninguém Já foi campeão Já ganhou O Indianapolis Ele está Obviamente Em uma idade Mais avançada E Não consegue hoje Bater aí O Joseph Hill Gardner Esses caras mais novos Que estão acelerando Mas eu acho que O AJ Ford Está ganhando muito mais Com a presença deles Do que com Outros pilotos Que não tem experiência Que o Canaan tem Por exemplo Muito bom Só para a gente fechar aqui Indie Lights Também correu nesse final de semana Oward Mexicano Oward em primeiro Hertha em segundo Uriti em terceiro Franzoni na sexta colocação O Hertha É o líder do campeonato Com 283 pontos O Franzoni É o quarto Com 216 E aqui eu vou chutar A canela de todo mundo Indie Lights Com 7 Carros Essa sua cara Vai lá aí Carlão 7 carros A gente sabe Que vai ter uma mudança Nos carros Para a próxima temporada A gente sabe Que vai existir Uma evolução Na categoria Mas a porta de acesso A Fórmula Indie Com 7 pilotos Quanto está A Pro Mazda É antes da Indie Lights Isso Tem a Pro Mazda Tem o SF2000 A Pro Mazda Tem mais de 20 pilotos Dá para entender Mudança de carro Ninguém quis agora Subir para a Lights Esse ano O Franzoni está lá Porque ele foi campeão No Pro Mazda No ano passado Então ele tinha que subir Agora e o restante O que faz um Colton Hertha Um cara que tem Um puta do nome Uma estrutura dessa Subir para um campeonato De 7 carros Eles subiram Ele já estava No ano passado Ele fez provas Da Indie Lights Tinha Fazer a temporada toda Mas ele não foi campeão Da Mazda É uma coisa esquisita Até porque Você assiste as corridas Da Indie Lights É fantástico Eu gosto Muito disputados Esse ano Infelizmente não Mas anteriormente É bem emocionante Que é 7 carros Mas é 7 carros Bem disputados Sim A gente continua Vendo isso no grid Mas a dor que dá É ter só 7 carros Que foi o que a gente Falou até da World Series No último ano de vida dela Que até o O Kiko foi campeão O Piquet foi campeão Não, não foi o Piquet Foi o Fittipaldi Foi o Fittipaldi Foi o Fittipaldi Foi o Fittipaldi Foi campeão E foi uma das categorias Que formou mais pilotos Para a Fórmula 1 Nos últimos 15 anos Muito mais do que a GP2 Então é São absurdos Do nosso automobilismo Você chegou mundial Você chegou a ver a World Series Aqui Eu que organizei Eu organizei As duas Tanto a de Curitiba Quanto a etapa Que teve aqui Eu vou falar uma coisa para você Aquela corrida Foi uma das coisas mais bonitas Nelsinho testou na segunda-feira Foi um dos melhores Temer Nelsinho não corria O Nelsinho veio Testou na segunda-feira Esse carro Ele andava com motor V6 Da Nissan Na época não era Renault Era Nissan World Series E você tinha aí Só no Green Tinha dois brasileiros E os dois Dutando o título Naquele ano Que era o Tuca Rocha E o E o Ricardo Zonta Que foi aquela Logo que o Zonta Saiu da Fórmula 1 Aquilo foi Acho que é o O jeito dele voltar Respirar Depois de ter feito Não ter feito nada Na Fórmula 1 Na equipe Toyota Nas coisas Todo mundo sabe Que não foi por culpa dele Muito foi por causa dos carros Que ele pegou na época E mostra que ele Foi numa categoria Que ela tinha espaço Tanto pro cara Que tava se formando Quanto pro cara Que tava saindo Da Fórmula 1 Voltar Isso sempre foi muito legal O próprio Vettel Ele foi pra Fórmula 1 Fazer uma coisa de BMW Ele era líder do campeonato Da World Series Ele foi pra ir no lugar Do Que tá com a mãozinha O Kubica O Kubica Que tinha se acidentado No Canadá Fez uma ou duas equipes Corridas Duas corridas Foi contratado pela Toro Rosso Não voltou Mas o campeonato Que ele liderava E acabou ganhando A primeira corrida dele Já Na Itália Na Itália Em Monza Com o carro da Toro Rosso Que foi a vitória da Toro Rosso Foi antes da primeira vitória Da Red Bull Sim Era uma categoria Formadora de pilotos E aí a gente volta Aqui Esperamos que a Indy Lies No ano que vem Volte com grandes pilotos Com grandes disputas E com esse carro novo Porque o pessoal fala A promessa de um De um equipamento novo Muita gente não quis investir Esperamos que realmente Sejam só isso Porque senão vai ter A gente vai ver a galera Plando do ProMazda Direto para a Indy Não vai querer passar pela Light Porque não é uma boa ideia Exatamente Não é uma boa ideia Mas a gente vai ver isso Infelizmente Já vamos ver agora Em 2019 Nós já vamos ver É que nós temos ali O Santiago Urichia Tem o Franzoni Tem o Hertha E tem esse Patrick Ward Que é o mexicano Que anda muito bem Nós temos ali pelo menos Cinco pilotos Que eles podem hoje Chegar na Fórmula Indy E assumir algum carro Daqueles Mas Sinceramente Não é regra Não Vai ser regra O grande problema Que eu faço Que vai pesar muito Vai ser só pro Franzoni O Franzoni Só tem essa temporada paga Ele não tem patrocínio A família dele Não é uma família Abonada Pra bancar Tanto é que o pai dele O Fábio Corre de outro estoque A mãe ajuda Como mecânica Dentro da equipe Ajuda a montar motor Porque não tem grana Então Ou ele só vai conseguir Nem volta Mesmo sendo no Fórmula Indy Não volta pro Brasil Porque ele tem emprego garantido Nas equipes que ele passou Vai ser uma parte técnica Vai fazer uma coisa Ele é coach de kart Ele faz o que tem que fazer lá Eu acho que o talento dele Em diversas áreas Porque ele não é só piloto Tem um conhecimento muito amplo Eu acho que vai garantir Um lugarzinho pra ele Em algum lugar ele vai correr Não vai ficar parado não Bom Galera A gente vai pra mais um intervalo Convidando você a acessar raizpedibrasil.com.br A gente vai pra mais um intervalo Daqui a pouco a gente volta Pra falar de Fórmula 1 Falar um pouquinho mais de marcas Aqui com o Giovanni E muito mais informação Segura aí que a gente volta já Tchau E depois RCP Racing, venha visitar nosso showroom, conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso WhatsApp é 11 982596173. RCP Racing. Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira, dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico chefeado por Wilson Fittipaldi, venha aprender e fazer parte dessa família. Informações é from Racing 11 982530994. Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br De volta com Alucinados por Velocidade, convidando você a acessar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Também acesse o aplicativo Top Bus, procure lá High Speed Brasil, High Speed TV. Você está assistindo Alucinados por Velocidade. E agora sim é hora de falar de Fórmula 1, décima etapa da temporada de 2018. Kimi Raikkonen tomou 10 segundos de punição na primeira parada do boxe. Ele foi punido, caiu lá para trás, da mesma forma que o Hamilton. Então o Hamilton, com todo respeito, você é um grande não-piloto. Agora não adianta você dar aquela chorada, aquela choramingada. O cara já foi punido na corrida, cara. O que mais que você quer? Que ele seja... Falou o inglês lá, my bad. Ele falou, fui eu que fiz a besteira. Peço desculpas, fui o que errei. Perdi o ponto de freada, bati nele e acabou. Então o cara foi lá e confessou, entendeu? Pronto. O outro vai lá e faz aquela... Então até um ouro, sei lá, acho que é um pouco... É um pouco ouro. Quando ele foi em campeão. É uma mistificação, né? É uma mistificação. Voltei e passei ele depois. Quer dizer, era totalmente desnecessário. Ele nem precisava ter feito aquilo porque não tinha equipamento. A gente se vê no boxe. A corrida que eu não andei, Que eu tava... No turno agora. É, na trabalho que eu não pude andar. O Pepe me mandou as imagens. Mandou com o grupo que a gente tem lá, todos os pilotos. Pô, tiraram ele nas duas corridas. Foi. E não é assim que tiraram, ó, te dá um totózinho. Não, o cara largou o carro. E deu. Usa ele de freio. Deu e deu e deu pra valer. Uma ele foi parar lá fora no S do Senna. Aí cruzou a 1 assim, no meio, entrou pra aquela grama do lado esquerdo, para atrapalhar o fluxo. Depois voltou. Queria aproveitar essa deixa, né? Pra falar pro pessoal que tá andando agora, quem tá chegando, quem tá retomando. Vou falar uma coisa pra vocês. Isso aí eu vou falar por conta própria, mas observando as conversas que estão havendo nos grupos. Pessoal, ninguém de nós tá disputando vaga na Fórmula 1. Ninguém de nós. A gente tá tendo a nossa diversão. Um ou outro caso, a gente vai avançar em uma categoria, duas, mas não vai passar disso. Então você danificar o carro do seu companheiro, correr o risco de machucar ele, machucar até você mesmo, é pior pra você, é pior pro seu companheiro, é pior pra sua categoria. E pra sua categoria, você tá tirando um carro, ou dois, vai saber se não tira mais, quer dizer, diminuir o grid na próxima, pra quê? Pra quê? E você bater na traseira de um outro carro com força, pra bater, fazer o cara enfiar a cara no muro, não te mostra como um bom piloto, te mostra como um piloto desleal. E você pode ter certeza que todos estão vendo isso. Podem até não falar pra você, mas todos estão vendo isso, isso não é bonito. Eu acho que a gente deveria, todo mundo, estamos dentro da pista, vamos nos respeitar. É como disse um amigo meu, a gente tá dentro de gaiolinhas, colocando a nossa vida em risco. Não temos público? Não temos. Mas nós podemos trazer esse público. Agora, se a gente começar a se matar na pista, nós vamos acabar com as corridas, nós não vamos trazer público. Mas você sabe que até um piloto amigo meu falou um dia, acho que foi a última do ano passado, que a gente tava com 52, a 44, não me lembro. E ele falou pro pessoal da FASP, no briefing, ele falou, olha, vocês podiam pensar em um certo, né, pensar em um certo, em algumas palestras, no final de semana, de ruída mesmo, de uma hora, de um pouco de, como é que se diz, de... Não só isso, reciclagem, reciclagem das questões de potenciais problemas ou não potenciais riscos, multas, se você vai sentar da prova, punição, enfim, fazer isso. Aí, um dos diretores de prova começou a rir e falou assim, ah, cada cara aqui tem 15, 20 anos de automobilismo. Eu olhei pra ele e falei assim, eu não completei um ano ainda, eu tô um ano e meio agora, eu não completei um ano ainda. E nunca bati em ninguém de maneira desleal, mas levei duas que eu fui parar, sei lá onde. Aí todo mundo começou a falar, enfim, não deu em nada, porque todo mundo falou, não, mas todo mundo aqui tem experiência suficiente pra andar e não dá problema. E toda corrida tem problema. E toda corrida vai continuar tendo problema. Mais uma armadilha. Não marcas ainda a corrida de sábado, mas isso aqui é uma coisa... Pelo amor de Deus, federação. Faz o pódio, depois vocês decidem. Porque esse negócio de fazer a corrida e ter vez que o pódio do sábado acaba acontecendo no domingo, porque a luz abaixa e tanto que os caras vão lá em cima brigar, é foda. Coisas do paulista, coisas de federação. Pior que a gente gosta. E a gente espera. Estaremos lá e continuaremos esperando da mesma forma. Se não é uma semana mesmo, vamos estar lá. Vamos lá. Continuando aqui na Fórmula 1, Vettel acabou vencendo depois de uma bela ultrapassagem sobre Valtteri Bottas. Diga-se de passagem que ultrapassagem. O Bottas, infelizmente, acabou caindo para o quarto lugar, então ficou Vettel, Hamilton, Raipkonen, Bottas. E aí depois vem toda a galera, né? Ricardo Hukenberg, Ocon, Alonso em oitavo, Magnussen e Pérez fechando o top 10. Meu Deus do céu, a Forcente, hein? De equipe que mais pontuou ano passado aí... Chorão ou não chorão, Dom Alonso? Não, fez o trabalho dele. Você acha que o que ele reclamou, ele estava certo? Algumas eu tenho que concordar com ele. Não, a gente vai falar assim, algumas coisas a gente vai concordar. Agora, outras coisas, é como o próprio Vettel disse, a gente às vezes reclama tanto, que às vezes começa a se tornar hábito reclamar de tudo e de qualquer coisa. Às vezes a gente sabe que não vai conseguir, ou quer tentar e acaba reclamando, entendeu? Mesmo sabendo que não vai gerar em nada. Mas a gente reclama. E eles sabem, cada vez que o Alonso reclama, que o Vettel reclama, que o Hamilton reclama, que o Raikkonen vai dar o show dele, que o Raikkonen no rádio é um show à parte na Fórmula 1, vai ser jogado para a mídia, vai ser passado para a televisão. É mais uma forma do cara aparecer. É um espetáculo. E agora, com o canal da Fórmula 1 fazendo os vídeos que eles estão fazendo, fizeram um vídeo só com o que os pilotos estavam... Inclusive a comemoração do Vettel, que foi uma das mais legais do ano. Até a hora que o cara... Grande, grande! Aí ele... Tá, 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 yeah! O negócio você vê, ele enlouquece dentro do carro. E você vê... A briga está tão forte que uma vitória vale muito. Bom, vamos lá. Mais uma vez o Grosjean bateu. Agora, essa vez para o Sainz. Se eu desfavoro, não precisa nem comentar. Completou uma corrida em quarto. O Ericsson bateu de novo. Algo é declarado do Ericsson? Não, né? Só tá lá porque é dono da equipe. Dessa vez eu tive que ficar com dó do... Lá, o... O Ericsson? Não, não da Red Bull, da Toro Rosso que estourou. Ah, o Hartley! O Hartley que ele virou passa aí. Aí é uma cena que eu não gostaria de estar dentro daquele carro não, velho. É, o Ericsson é marca de PABX, né? Quase isso. Mas é a mesma família. Porque não dá para ver o cara quanto, sua parte. Pois é. E aí o último detalhe é o Willians, né? Algo declarado a Willians? Tristeza. O pior é que no campeonato, com todo o respeito. Tristeza. Atrás de Salver, atrás de Haas, atrás de McLaren. É pior é que... Tristeza. Acho que eles se arrependem a cada minuto de ter dispensado o Felipe. Pois é. Acho que era o que fazia funcionar, né? Mas acho que não é só dispensador do Felipe. É a estrutura toda do Felipe. É a estrutura toda, mas o Felipe... É o raciocínio, é o modelo que os caras criaram para a equipe, né? É o modelo que eles criaram para o fracasso. Aí agora... Coleta dinheiro, coleta dinheiro, porque contrata piloto rico, mas que são ruins, que não bota o carro na frente. E aí o cara pega o dinheiro, precisa consertar a equipe que está quebrada. Aí você entra naquele ciclo... Não, e daí você pega... Não tem... Dois moleques que andam lá atrás. Já perderam o patrocínio da... Master. Da Master, que é da Martini. Martini, a partir do ano que vem, está fora. Aí você vai fazer a conta. Quanto eles ganharam até agora da porcentagem de televisão? Nada. Valeu a pena? Não, que eu acho que é quando vamos para o da sala. Bonito. Pelo amor de Deus. Ah, sim, claro. Bom, vamos lá. Vettel é o líder do campeonato com 171 pontos. Hamilton, o segundo, com 163. Raikkonen, o terceiro, com 116. No Mundial de Construtores, Ferrari 287 contra Mercedes a 267. Próxima etapa do campeonato mundial de Fórmula 1, dia 22 de julho, em Hockenheim, na Alemanha. Ainda seguindo no circuito mundial, Fórmula 2, o brasileiro Sérgio Sete Câmara não teve um bom final de semana. Acabou sendo retirado na primeira e décimo oitavo na segunda. Na corrida 1, Albon, Russell e Fuoco foram ao pódio. Na segunda, Gunter, Russell e Norris foram os três primeiros. No campeonato, Russell é o líder com 170 pontos, Norris o segundo com 133, Albon o terceiro com 115. O Sérgio Sete Câmara é o sexto com 86 pontos. Próxima etapa da categoria, 28 e 29 de julho, na Hungria. E vamos falar da GP3, da primeira vitória brasileira na categoria. Pedro Piquet venceu a corrida 2, depois de chegar em sétimo na primeira disputa. E aí eu pergunto para você, Pedro. Demorou muito para essa vitória brasileira? É, o Pedro, ele não estava nem inscrito para o campeonato. Foi decidido aos 45 do segundo tempo, na prorrogação, que ele ia participar da categoria. Ele veio numa evolução com esse carro, se a gente vê as últimas etapas. Sim. Ele veio num terceiro, ele veio num segundo, dois segundos e agora veio para uma vitória. Então mostra tanto a evolução dele no campeonato que ele não ia participar, quanto dessa equipe, que é a Trident, que é uma equipe boa, mas nos últimos anos não vinha fazendo um trabalho à altura. Então, mas o que mais valeu foi o pessoal chamar o Alesi de Roque Balboa. A gente já fala, não fala para ele falar da corrida, ele vai falar de Roque Balboa e Rambo agora. Ah, eu vou te falar. Faltam os cenários. Mas, tem aquela, você abrir um site de corrida, ele é assim, em largada, Piquet ultrapassa a Alesi e vence em Silvers. Vale dizer que é a oitava vitória da família Piquet lá, né? Sim. Com todos os Piquets. Então, é... Está ficando difícil chamar de Silveston, né? Vai mudar já. Na corrida 1, o Hubert venceu com o Mazepan em segundo e o Lilliot em terceiro. E o Piquet em sétimo. Na corrida 2, vitória brasileira, Piquet em primeiro. Alesi em segundo. E o jovem americano, o Tivert, em terceiro lugar. Hubert é o líder do campeonato com 100 pontos. O Piquet é o quinto com 67. Próximas etapas da categoria 28 e 29 na Hungria. Categoria agora todo mundo vai ficar de olho, porque nomes famosos, Piquet e Alesi. E aquela coisa toda. Falar um pouquinho do Marcas aqui com o Giovanni. Carro novo. Eu fui obrigado, né? Não, não é que ele comprou um carro novo. Ele destruiu o último da outra vez. Não foi fácil, não. Fiquei aí. Ficou quase 60 dias de molho. Mesmo se eu pudesse correr a outra etapa. Foi a quinta, né? Sim. Quinta, né? Foi a quinta. Eu acabei perdendo. Mesmo que eu pudesse correr, se eu não tivesse o compromisso de trabalho ou não, poderia, por ordens médicas, correr, né? Fala que eu fui cadastro com o sistema. É. Não foi fácil. A gente classificou bem com o classicano. O padrinho foi ótimo, hein? Você sabe que no primeiro dia, olha, no primeiro dia a gente não sente muito. Na verdade, foi lá na classificação, né? Eu classifiquei com o Corsel, acho que em sexto, me lembro da geral. Uma boa classificação, se pensar na chuva. Foi a primeira vez que eu andei com ele na chuva mesmo, com o Corsel. Aí entrei com o Marcas, que a gente sempre vai bem na chuva, não é nenhuma novidade. E no mesmo lugar que eu estava passando com o Corsel, só que eu acho que esse foi o problema. Eu entrei, como os classificatórios eram um colado no outro, quando eu pulei de um carro para o outro, o pessoal do Marcas já tinha dado umas duas, três voltas no mínimo. Não sei se algum óleo caiu, alguma coisa, porque eu estava passando no mesmo lugar que o Corsel, tração dianteira, um comportamento, tudo igual. Não pisei na linha branca, não pisei na zebra, que na chuva é assassinato isso. E de repente o carro, na saída ali da segunda perna do lago, subindo para o laranja, ele escapou. E eu virei passageiro. Ele simplesmente escapou de uma vez só, não é que ele foi devagar. Aí no que bateu naquela mureta de pneus e borracha, enfim, aí catapultou. Acho que eu capotei duas vezes. Ainda parei, não parei o contrário, parei normal. Mas infelizmente o carro destruiu toda a parte mecânica, o resto, elétrico intacto. Mas o carro em si... Foi só tentar entender mais ou menos, que assistir a Copa Línea, a Troféu Línea, o carro do Vasco escapou no mesmo lugar e fez a mesma capotagem, para vocês terem uma ideia do que aconteceu com o carro. Foi, foi, o carro ficou bem destruído e a gente já montou outro, está prontinho, a Celta também, mesma coisa, a mesma fórmula, digo, fórmula de montagem, tudo igual, era um carro que já estava na equipe, já andamos, já tem, digamos, já tem um pouco de diagnóstico dele, apesar de sempre ser monta, pode uma coisa mudar. Mas agora eu fiquei aí praticamente, na etapa que eu capotei, não me deixaram correr com o carro reserva da Alba, infelizmente. Eu achei um pouco injusto, é necessário, esqueça a palavra, um grid pequeno, mas enfim, quem sou eu, eles lá na federação que acho que sabem que fazem. E na outra etapa que eu não pude andar, porque eu não estava aqui, mesmo se eu pudesse eu teria o problema de saúde. Mas no mesmo sábado que eu classifiquei o Corcel, e não consegui classificar o máximo, porque eu capotei, eu andei no Corcel, larguei, acho que sexto ou sétimo, depois de duas voltas eu estava no terceiro, estava realmente com sangue nos olhos, estava indo muito bem, aí a gente teve um problema no semieixo e teve que parar. Mas respondendo a sua pergunta, sabe quando eu fui sentir a dor mesmo? Domingo à noite. Dois dias depois. Dois, porque eu não vi, aí foi sábado, isso, domingo, eu não vim correr, aí no domingo à noite eu fui amarrar o tênis assim, falei, está me machucando, está doendo. Aí eu falei, não, vou dormir e ver como é que fica, no outro dia eu vou para o hospital. Aí fui, o médico falou, cara, como é que você aguentou? Eu falei, por quê? Você quebrou três costelas, né? Pode ter feito alguma coisa, dá uma perfuração, é, ainda bem que ele falou que não estavam tão, como é que se diz? Fora. Fora, então, ele falou só você ficar quieto que ela já volta. Para tossir e espirrar é uma beleza. É, não, é uma delícia. Mas agora eu estou louco para voltar e... tem que virar, levantar. É, assim mesmo. E você vai ser um robô durante o mês, tanto que dói. Eu só vi a sua dor no municilado, um começo e depois, um monte de inflamatório, tudo está melhorando. Mas estamos prontos aí para a próxima etapa, agora é esse final de semana. Não vejo a hora de sentar e tentar fazer o melhor possível. Volto só para falar um pouquinho, na 24 horas, você não achou o Cazarré e a equipe F-Kart, né? Foi. É, só eles saíram da corrida às 5 da manhã, porque eles receberam uma punição, que eles não concordaram. Fora que tinha outras punições que tinham que ter sido dadas durante a corrida, não foram dadas. Ele, em protesto, retiraram a equipe e os dois karts, sabe? Então, se quiser, tem até um vídeo do Cazarré falando sobre isso. Então, Cazarré, explica para a gente aí. Só mesmo, né? Mas estamos chegando no final do programa, esqueci do Cazarré. Quem sabe faz alguém, né? É, aqui eu vim de dar uma palha para a fórmula LDA. Você já vai falar, já. Você já vai falar. Você já vai falar. Valeu, aí, Cazarré. Agora, voltando com o Giovanni aqui também. Vem aqui, que o Pedro vai e volta aqui. Só para a gente fechar. Agora, a expectativa. A gente já conversou, já está no portal High Speed, mas a expectativa para esse final de semana. Carro novo, Interlagos, uma verdadeira inconstância no tempo, frio, chuva, piso molhado. O que você espera? Dois meses sem ser lá no carro. Carro diferente entre elas. Exatamente. Então, o que você espera? Bom, a gente, como eu te disse, eu vou tentar o melhor possível. Apesar do carro diferente, eu já andei com, acho que, três Celtas diferentes na equipe Albi. Não acho que vai ser o grande problema. Mas, sem dúvida nenhuma... Mais difícil mudando para um gol. Sim, sim, uma adaptação diferente. Mas, esses dois meses, sem dúvida nenhuma, contam. Porque nem treinar de kart eu podia, até pela questão da costela. Então, eu não podia fazer nada. Contam, e sem dúvida vai ser um pouco de dificuldade. Mas, espero que seja uma dificuldade mínima possível. E, para que eu possa trazer resultado bom para o campeonato. Porque, esse ano a gente está disputando o campeonato, A gente quer sair, com esse ano aí, o melhor possível. Então, vamos ver. Eu estou esperançoso. Com chuva, com sol, o que vier, vamos para cima. Você que é líder do campeonato monopato. Você que é 20 pontos. Para tirar o negócio, ele está tão assim que ele já sai de uma corrida e vai para outra na outra semana, né? É, ele está indo muito bem. Deixa o Giovani aí. Vamos ver só nesse final de semana, a expectativa é muito grande. O Giovani corre na FASP. Mas, também, o Carlão aqui também correu na Liga. Final de semana também foi muito, muito, não posso falar, maravilhoso na Liga. Muitos carros, muitos pilotos. Queria que você falasse um pouquinho também desse grid da Liga. Explica como é que funciona essa forma. Porque, quem vai ver as imagens, vai ver que tem Fórmula V, Fórmula 1600. Sim. E vi no treino até Fórmula 3 andando junto no treino. Ele, não sei se ele pode andar, mas você pode explicar melhor. Na verdade, é assim. Na Liga, dentro da corrida de Fórmula, a gente pode andar com os Fórmula Mini 600, os conhecidos agora, é Fórmula Super Mini 600. Nós não podemos mais usar o nome Fórmula Mini 600. Pode andar com o V também. Então, você pode andar com o motor Volkswagen, você pode andar com o motor Ford Zetec. Aqueles Fórmula Mini 600, que tinha mais antigos, que tinha o pessoal da Alpe, ainda tem uns carrinhos. Eles podem colocar esse carro. Seria os antigos Fórmula Ford. Esses carros não entram. Não entrariam na prova, na corrida, mas pode treinar. Por isso que é o caso de ter entrado o Fórmula 3, que é da equipe do Sérgio Góes, a Fórmula For Fan. Inclusive, quem quiser alugar, fala com a gente. Mas, da prova, são somente o Fórmula Mini 600, o motor Ford, ou os antigos chassis de... Antigos, não tem um chassi novo também. De Fórmula V com o motor Volkswagen. E as corridas estão ficando fantásticas, porque você ajunta os dois... Os proprietários dos dois tipos de carro, e você consegue um grid ali com... Esse final de semana a gente teve 23 carros. Está ótimo. Poderia até ter havido mais, mas algumas pessoas não puderam comparecer. E as provas são bem disputadas. São muito bonitas as provas. Já na chegada nós tivemos quatro carros cruzando a linha de chegada lado a lado. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A diferença de... Tanto é que isso era uma grande briga que vocês deram o pau na cronometragem. Na cronometragem a gente só conseguiu descobrir isso dois, três minutos depois. Porque passou e deu uma confusão nos sensores. Sim, porque passaram os quatro em cima da linha ao mesmo tempo. Foi muito boa a prova, foi bem disputada. Teve um acidente com o Silvio Ramos, mas foi uma coisa, graças a Deus... A única coisa que eu queria falar, pede para eles fazerem os cinco primeiros. Eu acho que vale os cinco primeiros levarem o troféu. Ter isso daí. Ter só os três... Fica um negócio meio estranho. Olha, fica. Fica assim. Eu perdi o troféu por um segundo. Entendeu? Por um segundo. Eu não fiz a contagem das votos. Como teve uma bandeira amarela, eu parei para pensar em outras coisas, né? Inclusive desligou o painel do carro e eu estava tentando ligar, não conseguia ligar. Eu tirei a luva. E vale ressaltar que teve uma das vitórias na Light foi do Matheus Sucena, que era a primeira corrida do menino de forma. Ele que veio do kart. Pois é, mas para você ver... Eu cheguei... Eu lembro que eu cruzei a linha e eu vi os três primeiros na minha frente. Sendo que eu tive que tirar o pé várias vezes para evitar acidentes com outros caras da outra categoria. Então se não tivessem acontecido algumas coisinhas, eu teria cruzado na frente dos três. Teoricamente teria ganhado a corrida. E na última volta, eu não sabia que era a última volta, e eu estava aguardando a briga dos três para ver aonde é que eu enfiaria para passar. Dava para passar. Tinha carro para passar, tinha velocidade, chegava. Mas como eles estavam disputando, eu falei, deixa eu ver se eles se resolvem no Sucena e eu pego eles na reta oposta. Mas aí que eu li para... Já era para melhorar. O cara abaixando a bandeira, pô, que boa corrida. E por um segundo eu não levei no troféu. Se fossem cinco, eu levaria e o cara que traz levaria. É legal você chegar em casa com o troféu. E também o champanhe, né? Porque eu não vi champanhe na brincadeira. Vocês têm medo de molhar a roupinha? Se eu tivesse... Olha, cara, vou falar uma coisa para vocês. Se eu tivesse subido no pódio... Eu dava um jeito. Eu virava champanhe na cabeça, eu não bebo. Eu virava lá na cabeça, eu tomava um banho. Agora eu entregava para os amigos. Eu falava, podem tomar tudo. Eu ia ficar extremamente feliz. Levar um troféuzinho para casa é sempre bom. Que beleza. Galera, a gente vai para o último intervalo no Alucinados por Velocidade. E aí a gente volta para fechar com GT Open e Eurofórmula. Diversas vitórias brasileiras. Segura aí que a gente volta já. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira, Fira, Fora nossa Senhora de Aparecida L200 Triton Sport Tradição e Tecnologia Andou Compro RCP Racing Venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com Ou pelo Facebook Ricardo Pinto Nosso Whats é 11 982596173 RCP Racing Fórmula V Essa é a verdadeira categoria escola brasileira Dando toda a base para nossos pilotos Poderem fazer voos mais altos Um corpo técnico chefeado por Wilson Fittipaldi Vem aprender e fazer parte dessa família Informações é From Racing 11 982530994 Para saber mais sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br De volta com alucinados aqui no portal High Speed Brasil Agora para falar um pouquinho de Eurofórmula e GT Open Final de semana maravilhoso para os brasileiros Vamos começar pela Eurofórmula Que esteve na Hungria E o Felipe Drugovic Que conquistou a sua sétima vitória Sexta e sétima vitória Em oito corridas disputadas Líder isolado do campeonato Não tem quem chegue perto do piloto brasileiro Que já soma 204 pontos Contra 111 do jovem holandês Vizcal Ou seja Está caminhando tranquilamente para o título Vizcal já tinha sido vice-campeão no passado Não, Vizcal é Hulk É Hulk Hulk Ele é Hulk Mas ele foi campeão em alguma categoria de barra Na Fórmula 4 Foi, na Fórmula 4 Na Fórmula 4 Ele é Hulk Vice-líder do campeonato Também na Eurofórmula E aí vamos lá Os dois pódios literalmente foram iguais Com o Felipe Drugovic em primeiro O Vizcal em segundo E o Seitberg da Argentina Na terceira colocação O Matheus Iorio conquistou um quarto E um quinto colocado O Guilherme Samaya Foi retirado na primeira E um décimo na segunda E o Christian Han Não completou a primeira E um sétimo lugar na segunda disputa Além do Felipe Drugovic Que é o líder com 204 pontos O Iorio é o segundo Na classificação Na geral Terceiro Se você juntar o Hulk Com 105 pontos O Samaya é o sexto Com 54 E o Han É o décimo Com 17 pontos Próxima etapa da categoria Longínquo 1 e 2 de setembro Em Silverstone Pedro Fala um pouquinho Desse Drugovic pra gente Esse garoto Que o ano passado Apareceu na Eurofórmula Mesmo sem disputar a temporada Já tinha vencido a corrida E agora vai por cima Ele teve algumas participações Nos Estados Unidos Correu de Fórmula 4 No Sul-Americano Em algumas provas Ele é um menino Se eu não me engano Do Sul Sim Eu não consigo falar Se ele é Neto, sobrinho Neto, sobrinho Ou filho do Do Drugovic Que corria na Fórmula Track Porque correu 2 ou 3 Do Drugovic na Fórmula Track Mas já é de uma família De automobilistas E isso acho que Às vezes conta muito Um garoto que Pelo visto que tu conhece Também é um garoto Que vem chamando Cada vez na retenção Ele é forte Ele tem muito talento E é aquilo que ele falou Ele tem o Samy Ele traz o Samy Traz o DNA Ele tem o mais importante Tem condição financeira A vontade Não estamos nem falando Do dinheiro da família não Às vezes o contato Social Ajuda muito Exato Ele faz parte Do métier do negócio Então Ele está com a faca E o queijo na mão É só cortar E deixar o tempo passar Ele é um dos próximos Que eu acho que está na lista Que pode chegar A uma Fórmula 1 Desse menino Você acredita que Na próxima temporada Ele sendo campeão Esse ano Deu na Fórmula Ele pode chegar Numa Fórmula 2 Consegue Ele pode Ele pode chegar Numa Fórmula 2 Numa equipe mediana Pelo menos fazer uma temporada Mas se ele estiver Com essa cabeça Já para a Fórmula 2 Ele tem que começar A negociar Hoje Ah sim Para ter uma equipe Boa Porque a gente sabe Que as equipes Já estão sendo fechadas Para 2019 Não acredito Que ele realmente Já esteja trabalhando Nesse sentido Já deve ter um projeto Um plano de carreira Feito Porque ele não ia ir Para onde ele foi A toa Ah não Claro que não Bom Saltando da Eurofórmula Continuando na Hungria Vamos falar um pouquinho De GT Open O final de semana Que foi espetacular Para os brasileiros Mas também Foi todo mundo Que não andava Não andava Dois anos O Open Foi para lá Esse final de semana Ah não Pessoal Aqui ó O Cacabueno O Baptista O Serra O Rã O Codair Não Eles fazem a temporada O Fernando Riz Também andou Esse final de semana Também no GT Open E vamos lá Nas corridas 1 Na categoria Pro Vitória de Daniel Serra E Marco Sciossi Da Itália De Ferrari Na categoria Pro AM Rã e Codair Terminaram em 5º O Cacabueno E o Ricardo Baptista Em 10º Na AM O Juliano O Julio Borleng E o polonês Lewandowski Lewandowski Que era o que? A da Sprint Race Que dava de Sprint Race O Julio Borleng É Se não me engano é Terminaram em 4º Na corrida 2 O Rã e o Codair Venceram Tanto na Pro AM Quanto no geral Ficando à frente Dos carros Da categoria Pro Ainda na Pro O Cacabueno E o Baptista Ficaram em 8º No geral Da categoria Pro O Fernando Riz Terminou ao lado Do italiano Fioravanti Na terceira colocação Ou seja O Fernando Riz Voltando ao pódio No automobilismo mundial Ele que é um grande piloto Precisa aí se encontrar Em uma categoria Esse ano ele já tinha participado De algumas provas Chegou a um segundo lugar Na categoria dele Sim Mas depois não fez muita coisa Durante o campeonato Dei só aparecer agora Exatamente E na categoria AM O Borleng E o Landovski Venceram também A disputa Ou seja Vitória brasileira Na Pro AM E geral E vitória também Na AM Ou seja Nada nada Três vitórias brasileiras No final de semana E o reconhecimento Da própria Mercedes Com o Mark Com o Kodairi Fizeram Divulgaram Na fanpage E na página Da Mercedes Achei muito legal É mostrando o trabalho Que eles já vinham Batalhando com esse carro Na temporada anterior Agora começaram A aparecer as vitórias Lembrando que o Hellmaster E o Han Já haviam vencido Na categoria deles Na última etapa Não é o mesmo carro do Xande É parecido Mas não é o mesmo Não é o mesmo carro Do Xandinho E do Xande Negrão Que estão correndo Endurecido Brasil Ainda Tratando ainda Da disputa O Thiago Marques E o Marcio Basso Fizeram dois sétimos lugares Na categoria AM Eles tiveram problemas Terminaram na sétima colocação As duas corridas Próxima etapa da disputa 1 e 2 de setembro Em Silverstone Na Inglaterra Automobilismo brasileiro Mostrando força Aqui no GT Open Falta o que não acontecia Há muito tempo Olha O automobilismo brasileiro Funciona bem Fora do Brasil Você vê que é Você é bem honesto Caral O Geovane Que agora Deve ter passado Umas 500 coisas Na cabeça dele Tipo assim Não só na dele Na minha também É verdade Eu estava ouvindo você falar E pensando aqui E falando Puxa vida Você falou Do reconhecimento Etc Três vitórias brasileiras É bem isso mesmo Só aqui Que não funciona bem Porque lá fora Quando tem condição Quando existe profissionalismo Quando existe seriedade Funciona A gente sabe fazer A gente sabe fazer A gente não tem apoio Precisa não deixar Precisa não deixar A gente fazer Não quer apoiar É só não atrapalhar O problema é que atrapalham É só não atrapalhar A gente se vira Entendeu Mas não atrapalha Por favor Agora com esse papo De atrapalhar Está ficando cada vez Mais difícil Mais complicado Está ficando cada vez Mais difícil Eu acho que nós Precisamos eliminar Essa mentalidade Do automobilismo brasileiro Como você estava comentando Cinco mil reais Para você alugar Cada pedaço Da arquibancada E eu fico pensando Cinco mil reais Por que? A arquibancada está lá Os bancos estão lá Eu acho que convém Por exemplo Havê uma cláusula De danificou-se um banco A organização da corrida Paga o banco É o mínimo Eu vou explicar O que aconteceu Como já acontece Em estádio de futebol Não vou citar o nome Mas quando veio Um administrador Que trabalhou em Nuburg Trabalhou em alguns autódromos Na Europa Veio e convenceu A SP TURES A fazer O desmembramento Do aluguel Por que o desmembramento Do aluguel? Na cabeça deles Eles achavam Que eles iam alugar Pista para a federação A arquibancada Para o Zezinho Ou a reta oposta Para o Racha Porque lá fora Se funciona muito assim Mas é o que quem falou É diferente O arroz e feijão aqui Não vai funcionar Na Itália Acho que não Mas são concepções diferentes Você vai para algumas pistas No exterior E realmente Há condição de fazer isso Mas são espaços Que estão fisicamente isolados E é onde você pode Ter uma corrida Com arquibancada E você pode alugar Com um circo Lá do outro lado Eu ainda tive que escutar Não Mas é 500 milhas De Anápolis Tem uma festa rave De três dias Dentro do circuito Não É do lado É um grande espaço De eventos Tem essa festa rave Tanto é que A própria Bandeirantes Mostrou várias vezes Essa festa Entre outras coisas Que acontecem Aqui em Indianápolis Você tem espaços Para você fazer a rave Para você fazer O show de rock Como tem em Austin Austin hoje Você pode fazer Uma Fórmula 1 E um Lollapalooza Ao mesmo tempo Sim Só que a diferença É que não é só Muita gente fala Acontece Sei lá No mesmo local No Urbo Acontece em Austin Acontece em Indianápolis A gente está falando De países de primeiro mundo Está falando de países Sem violência Com segurança Com estrutura E não Do que a gente Infelizmente Vê aqui outra coisa Outra concepção Outro modelo De raciocínio O que pensar O pessoal quer desenvolver Não quer se Simplesmente Só encher o bolso Eles querem Desenvolver o negócio Eles querem Que o negócio Prospere Não é só Encher o próprio O próprio bolso Exato Então não adianta Falar acontece lá E tentar transmitir Para cá É A gente tem que pegar O que acontece lá Tentar Tropicalizar para cá E adaptar É o que É abrir Que eu sei que É alugar Porta fechada Só que o cara Vai alugar Ele é obrigado A abrir as arquibancadas Ele é obrigado A gerenciar Esse espaço E ter coisas Durante o evento Mas isso deixa Para o organizador Fazer Não impor Que cada um Vai alugar um espacinho E vai fazer Não Vocês vão fazer Sua corrida de carros Aqui E ali vai ter Uma amostra De novas Que é a grande briga Que eu estava falando Da venda Da venda Eles queriam botar prédio À beira da pista Não que não possa ter Um conjunto de prédios Dentro do autódromo Eu acho que tem até espaço Onde fazer isso Comercial Hotel Que falta aqui Mas não é De qualquer jeito Não é Sem jogar Não faz sentido Mas é o que eu te falo Eu queria transmitir Um exemplo Que existe Em países de primeiro mundo Desenvolvidos Com outra Outra concepção Outro modelo De raciocínio Outro modelo De desenvolvimento Do esporte Pra trânsito Trazer pra cá Nunca vai funcionar É o que ele falou Os caras se dão bem Quando estão fora do Brasil Por quê? Porque a gente É acostumado A lidar com tanta Burocracia Com tanta dificuldade Com tantos problemas Que não são só Dentro da pista Que quando o cara Chega lá Eu não tenho que Passar por isso Nossa Eu não tenho que Pensar naquilo O cara está só Com a cabeça ali Entendeu? Ele vai lá e faz É que nem Austin Você sai do centro De Austin Do seu carro Você vai pra pista Tem mais uma Que eu quero Falando em alta Você vai pra pista E acabou Alguém me explica Por favor A prefeitura Do Rio de Janeiro 850 milhões Num autódromo Sendo que Austin Custou na época 150 milhões de dólares Que dava mais ou menos 380 milhões de reais E é espetacular Hoje dá 600 milhões Calcula hoje Na atual Hoje daria 600 milhões E a pista A pista de Austin É um paraíso Do automobilismo Na pele É fantástico É fantástico É só você explicar Por que aqui custa Tão caro E lá não Essa resposta Fica pro próximo Vai ficar pro próximo Programa Essa resposta Fica pra próxima eleição Pensa em quem você vai votar É Pensa em quem vai votar Por que chorar Só pela Copa do Mundo Não Vamos parar por aqui Porque eu não vou entrar No caso de política Agora agradecer Os nossos apoiadores Aqui pra vocês Começando pela Escola de Pilotagem Interlagos Você quer se tornar Um campeão Entre em contato Com o Antônio Próxima aula Dia 14 de junho Agradecer também A Peer Dog Você que precisa De rações especiais Passeio com cachorro Hospedagem Entre em contato Na Peer Dog Agradecer também A High Speed Roast Você que precisa hospedar Precisa desenvolver site Acessoria de imprensa Acessoria de redes sociais Entre em contato Na High Speed Roast Agradecer também A CSN Informática e Eventos Você que vai fazer evento Você que é dono de autoescola Precisa de alguém Pra instalar o seu simulador Ou você vai fazer evento Precisa de alguém Pra cuidar das redes de tecnologia Entre em contato Na CSN Agradecer também O SEBO Empório das Letras Interlagos Vocês gostam de livros Vinícius Ou produtos do Mercado Geek Vai lá fazer uma visita Lá pro Léo Tacone Agradecer também A Arte 1 Adesivos Você que precisa fazer adesivo Precisa adesivar o teu carro Envelopar Ou Precisa fazer camiseta Entre em contato Lá na Arte 1 Agradecer também A Bresser Bordados Ou Bordados Bresser 24 Horas Você que precisa fazer um bordado rápido Entre em contato com o Luiz Na Bordados Bresser Agradecer agora Agradecer agora As equipes E também campeonatos De kart rental Primeira mão Agradecer A Torgs Racing Torgs que tem Três campeonatos Um dia de semana E os outros dois No final de semana Você quer participar Entre em contato com o Barba Ou com o Hi-Fi Aid E participe Muito legal E se falar Que viu aqui no portal 50% de desconto Na inscrição Então Vai lá Agradecer também A THR Kart Também tem Várias categorias Strong Ouro Prata Bronze Entre em contato Lá com o Márcio Simão Agradecer também A Confraria do Kart Confraria que também Tem três Categorias A G1 G2 E G3 Entre em contato Lá com o Hélio Basti E faça sua inscrição Agradecer também A RKC Também Outra categoria De kart rental Aí aparecendo Entre em contato Ela faz aqui Sempre aqui No Cartódromo de Interlagos Teremos a próxima Agora no mês de junho Entre em contato Lá Tanto com o Fábio PL Ou com o Fábio Cunha Agradecer também O nosso diretor de imagem O Guilherme Sato Você que precisa filmar Ou fotografar O seu evento Entre em contato Com o Guilherme Sato Agradecer também Os sites Em primeira mão Em primeira mão A revista Sport Motors O site Templo dos Esportes E lógico O portal High Speed Sempre atualizado Com as últimas notícias Do automobilismo Motociclismo E do mercado E do mercado E do mercado Das montadoras Alucinados Que está Compartilhar Ajudar a gente A fazer toda a divulgação Entre em contato Que precisamos De compartilhadores Também Então galera Esses são Os nossos apoiadores Quem quiser Venha fazer parte Aqui da nossa família E agradecer também Nossos parceiros Tanto a Rádio Giga Lá Com o Alex Conchal E também O Moto IGP Que está fazendo aqui Várias matérias Lá no Raio X Garage Com o Ronaldo Arrigue Agradecer a todo mundo E lembrar também Do nosso querido Paulo Peté Que é o nosso Cinegrafista Que está dando uma mão Enquanto ele nos abandona Para ir lá Para o velho continente Então vamos voltar Para ir para o estúdio Tchau, tchau galera Senhores Carlão Muito obrigado Por ter vindo Casa sempre aberta Quando quiser aparecer Sei que a liga Vai demorar Mas vocês vão andar Por aí Quando for andar Avisa E vem aí Falar para a gente Dessa experiência É um prazer enorme Rede social Para quem quiser Acompanhar seu trabalho Carlos Freitas F1600 E Instagram Carlos Freitas F1600 Não tem como errar Maravilha Valeu Carlão Giovanni Mais uma vez Muito obrigado Obrigado a vocês Toda sorte do mundo Nesse final de semana Se Deus quiser Mata a vontade E termina inteiro Vai Nem brinca Nem brinca Não tem uma Vai na borracha Aqui ó Não, não Se Deus quiser Vamos bem sim Recuperar esses dois meses E tentar Como te falei O foco é o campeonato Ano que vem Outros Como diz minha avó São outros 500 Exatamente Rede social Instagram Facebook.com Barra Giovanni Almeida Instagram É GJP Almeida 1978 Maravilha Pedro Tchau Galera Tchau pra todo mundo Mandar um abraço Meu pai Que foi aniversário Dele essa semana 75 anos Não vou contar Que ele errou A data do aniversário Na rede social Ele errou E Eu acho que o final Da Copa do Mundo Foi terça-feira Não vai ser domingo Que eu acho que Tirar os meninos Lá de dentro Da Da Que eles ficaram presos Quase 20 dias Dentro de uma caverna E você vê o mundo Inteiro rezando Exato E todo mundo saiu Pena que o cara Que era o mais top Desmergulhador Acabou morrendo Mas a morte dele Serviu pra salvar 12 pessoas Aí De uma morte cruel Exatamente Então Exatamente Então senhores Um grande abraço A todos A você também Que nos acompanhou Muito obrigado Por mais um Alucinados por Velocidade Voltamos na semana que vem Tem Paulista Tem um monte de coisa No mundo do automobilismo Também com o AutoGP Um grande abraço E até o próximo programa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho